Olá, eu sou Alden Garcia de volta e hoje eu vou falar da nova Gratch Electromatic Double Jet G5222BT. Se inscreva no canal e ative o sininho. E é claro que você já sabe que essa e várias outras guitarras Gratch você encontra na Music Factory, não precisa nem sair de casa. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. É claro que a guitarra do Malcolm era um pouco diferente, mas é porque esse formato de corpo aqui, o Jet, na verdade Double Jet, com esse tampo claro aqui na hora. Na hora você lembra do guitarrista do ICDC, o Malcolm até, teve um modelo Signature pela Gratch, que é o G6131MY de Malcolm Young, é uma guitarra japonesa belíssima também. Tem lá uns... os specs são bem diferentes dessa guitarra aqui, ponte, eletrônicos e afins, mas é a mesma cara, o mesmo layout, né? Então eu tô aqui hoje com a G5222BT, existe também a versão G5232T, que é com o trêmulo Bigsby FT. O BT e o FT é porque essa guitarra aqui vem com os captadores Broad Tron e a FT, que é a G5232T, vem com os captadores Filter Tron. Tem uma diferencinha aí no timbre, a gente vai explicar, mas basicamente são relativamente os mesmos. Os specs, essa guitarra é daquela coleção Electromatic, da Gratch, que tem ali os instrumentos, vamos dizer assim, linha de entrada da marca, mas que eu tenho ficado surpreso com a qualidade dos instrumentos, eles estão muito bem acabados, tá? Por um preço realmente muito acessível, essa guitarra aqui gira em torno ali dos seus 500 euros aqui em Portugal. Então uma guitarra muito acessível, mas que pelo valor você tem uma qualidade de acabamento e entrega um resultado que é realmente muito agradável. A gente vai falar tudo a respeito aí, vamos mostrar um pouco dos sons, falar dos specs. Então, sem mais delongas, entra aí logo para assistir o Tex-Pex da Gratch G5222 Electromatic Double Jet BT. A Gratch G5222 Electromatic Double Jet BT possui o tampo em Arched Maple. O corpo é em mogno. O braço é em mogno, com escala em laurel e trastes médio-jumbo em 22 casas. Os carrilhões são die-cast. O nut é em osso sintético. Os captadores são os Blacktop Broad Tron. A ponte é a Justo-Matic com Stop Tail em V. Conta com uma chave seletora de três posições, dois nobs de volume e um de tone, além de um volume master. Bom, então como vocês viram aí nos specs, vamos comentar um pouco. É claro que, como eu falei, a Electromatic é uma das linhas da Gret que tem os instrumentos mais acessíveis, linha de entrada, mas que nem por isso deixa de entregar um grande resultado. Mas são geralmente hardware e alguns specs um pouco mais simples do que os modelos americanos ou outros modelos top da marca. A gente começa pelo Redstock, onde tem umas tarraxas que são desenvolvidas da própria marca naquele processo diecast, que são tarraxas que derretem o metal e as peças todas são colocadas em formas. Então elas ficam extremamente uniformes e um processo que deixa o metal mais resistente, mais durável e você pode produzir em série com uma uniformidade incrível, uma peça exatamente igual a outra. É um processo muito utilizado nesses instrumentos mais acessíveis, mas não é nenhum modelo em especial. A gente estava até comentando aqui do modelo Signature do Malcolm Young, por exemplo, do ECDC. Aí são carrilhões, que a gente fala aqui em Portugal carrilhões e no Brasil tarraxas. São os carrilhões Schaller e tal, então é um modelo mais. Bom, aquele formato tradicional de Redstock, que é o formato um pouco mais curto, é um dos shapes de Redstock da Gret, você tem um nut que é em osso sintético. Tem os amantes aí de ressonância, quando você fala em nut, por causa daquela polêmica sobre osso ou grafite e tal. Aqui é um sintético, mas é o osso sintético, já dá uma ressonância bem agradável. Você tem aqui um braço todo em mogno, com aquele profile u-thin, que ele é, ainda que arredondado, ele é mais achatado, assim, na espessura dele, não é todo rounded, assim. Ele é um pouco mais achatado, deixa assim, lembra um pouco o Slim Taper. Aliás, essa guitarra como um todo, o tipo de construção, o tipo de som lembra bastante a Les Paul, né? Então, o corpo e braço em mogno e tal. Mas é um perfil agradável de se tocar, aqui é um Radius 12, que já é flat o suficiente, por isso que eu falo. Aquelas medidas bem Les Paul. A única coisa que difere é o comprimento da escala, que é 24,6. Um pouquinho fora do padrão, normalmente é 24, 24,75, 25,5. Ficou ali no 24,6. São medidas aproximadas, como eu disse, da Les Paul, quer dizer, não é uma escala muito comprida, é um comprimento médio, né? Isso ainda permite que você tenha um pouco de mais facilidade para dar bends, mais sustento também, mas em volta e meia tem que dar aquele conferezinho na afinação, nada grave, mas é uma característica da escala. São trastes médio-jumbo, né? Que sempre gosto de ressaltar, como essa guitarra tem uma construção raio-12 e etc., você já consegue usar um pouco de ação das cordas mais baixas, então o médio-jumbo é bem-vindo para quem faz muito tapping, ligado. E o traste mais grosso, mais alto, ele sempre dá mais sustain, né? Porque, na maior parte das vezes, até você não chega a ter o contato com a escala, com o fretboard e isso, por sua vez, dá mais sustain. A escala em si, a madeira, é o laurel, ou em inglês fala laurel, né? Que é um, basicamente, desempenha o mesmo papel que o rosewood, né? Eu tenho falado exaustivamente aqui sobre o tratado de sites, que preserva determinadas madeiras que são espécie em extinção. Então, como esses são instrumentos mais acessíveis, não quer dizer que o laurel é um demérito em frente ao rosewood, ok? Mas é porque, como é um instrumento mais acessível, é produzido em muitas unidades, então não dá para você usar uma madeira em extinção. Então, usa-se um, que eu tenho também usado muito esse termo, um substituto para desempenhar o mesmo papel, mas que não faz parte do tratado. Então, pode ser usado livremente. É aquela construção de braço colado ao corpo, né? O set in neck, que é típico da Les Paul. Com esse perfil em U aqui, ele dá um acesso muito fácil, né? Então, a guitarra realmente, a experiência é muito agradável. Como já falei, um acabamento muito bem feito, sem sobra, sem... Ainda não vi aqui nada para reclamar, ainda mais por esse preço eu que o diga. Vamos para o próximo bloco, vamos falar um pouco do corpo, dessa diferença entre essa versão e a 5232, que tem Filter Tron. Explorar um pouco mais esse lado aqui. Vamos lá. Explorar um pouco mais esse lado aqui. Explorar um pouco mais esse lado aqui. Explorar um pouco mais esse lado aqui. E aí você chega aqui no corpo. Como eu falei, esse aqui é um formato Jet, patenteado pela Gret. Esse é o Double Jet, que tem o Double Cutway. É um corpo imógnio, só que é aquele tradicional corpo imógnio da Gret que tem câmaras, né? Que é o corpo por dentro, ele é vazado. E ganha esse tampo e ganha esse tampo, que é em maple, só que é o arched maple, é um tampo abaulado, né? E embora digam que façam as câmeras para dar aquele tradicional weight relief, né? Aliviar um pouco o peso do instrumento, que é um corpo imógnio é bem pesado. Mas a Gret defende a ideia também que não é só isso, que as câmeras também produzem mais ressonância e dá ênfase nas frequências, né? O grave vem mais gordo, o agudo mais brilhante e tudo. Antes de eu chegar nos captadores, porque vai ter essa comparação com outro modelo, vamos falar logo então aqui dos eletrônicos, né? A ponte tradicional, a Justo-Matic, como eu falei, os specs dessa guitarra lembram bastante o Molespo, né? Uma coisa que é bem característica da Gret, que é esse stop tail aqui em formato V. A Gret toda, o instrumento em geral, ele tem sempre aquele aspecto retrô, né? O que eu sinto muito na Gret, que é marca registrada, né? Chave seletora de três posições. Aqui aqueles eletrônicos que são também bem característicos da Gret, que é os volumes independentes de cada um dos captadores e um master tone. E aí sim um master volume, ou seja, você pode brincar de fazer o blend ali, né? Na hora que você estiver aqui na chave do meio e não mexer mais no volume, porque você tem um master volume aqui. Que por sinal, vem com aquele circuito treble bleed, né? Que é bem característico e principalmente nos instrumentos vintage usavam muito isso como um recurso para quando você abaixasse o volume, não perder a definição e os agudos, né? O treble bleed basicamente é um capacitorzinho que é soldado aqui no pote, no knob de volume, com um high pass. Então você abaixou o volume e mesmo assim ainda passam as frequências agudas, ainda vem a definição. Então por isso é uma coisa que fica bem interessante. Você ajusta aqui determinada música que você quiser a quantidade de cada um e não precisa mexer mais. Vai só no master volume, aqui um escudo e os captadores, que é outra coisa que eu queria destacar. Só para fechar então aqui esse conjunto, né? Junto com corpo em mogno vazado, mas tampo em maple, que você tem aquela mistura ali, o corpo trazendo grave e o maple trazendo médio-agudo, médio e médio-agudo com ataque, né? Enfim, e aí você tem então os captadores que é o Broad Tron. O Broad Tron, ele é um captador. Em Alnico 5 tem uma saída forte. Esse aqui em particular, ele tem os polos mais espaçados, né? E eles comparam muito o Broad Tron com o Filter Tron. E tem outras versões também, Full Tron e etc. A Grat tem vários captadores. Mas fazem essa comparação porque existe uma versão deste modelo aqui, que é o 5232T, que vem com captação Filter Tron. E eu entrei no site assim para dar uma desmascarada a respeito desse assunto. E lá é tido como o Broad Tron ser um captador mais forte, mas com um pouco menos de definição. E o Filter Tron um pouco mais, com a saída um pouco mais fraca que o Broad Tron, mas em compensação mais definição, mais brilho. Afinal o Filter Tron é um captador da Grat, que é sempre muito comparado com o Path, da Gibson. Só que mais brilhante, que é aquele som tradicionalíssimo, Grat, aquele brilhante bem instalado. E eu só lanço aqui a polêmica porque assim, há pouco tempo atrás nós fizemos um review da G5410T, que é a Red Rod, e vinha com captação Filter Tron. Só que eu pesquisando tinha visto que o Filter Tron, depois de uns anos para cá, ele foi substituído os ímãs de alnico por cerâmico. Então essa informação de dizer que o Filter Tron é um pouco mais fraco que o Broad Tron, eu fiquei um pouco na dúvida. Você que entende do assunto, comenta aí embaixo para a gente. Mas realmente é um captador aqui de saída forte. É o que eu falei, isso aqui se comporta praticamente como uma Les Paul, com essa diferença do timbre ter um brilhantezinho extra, que é característico da Grat. Mas é uma saída de sinal forte. Essa é a diferença entre os dois modelos. Novamente, faço questão de comentar, eu achei a guitarra muito bem acabada, que pelo preço vale muito a pena. Ok? Se você quer uma referência ao que eu falei, pensa como se fosse uma Les Paul, com uma captação de saída forte, só que com um brilhantezinho extra. Você não vai se arrepender. Então, assim, nesses tempos eu não posso te convidar para ir na loja testar, mas saiba que você não precisa nem sair de casa. Todos os canais de atendimento estão lá funcionando full power para pegar, receber sua encomenda e despachar para você. Ok? Ok? A G5222 Electromatic Double Jet PT vem nas cores Aged Natural, Jade Gray, London Gray e Walnut Stain. No site do fabricante você encontra maiores informações sobre o produto. Fica sempre aqui aquele meu muito obrigado a você que nos acompanha até o final, aos novos inscritos, lembrando sempre, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro sempre que novidades assim aparecerem por aqui, trazidas até você pela Music Factory. Um grande abraço, fiquem com Deus!